Meia bela Você é um presente do Senhor Todo é possível Tudo é possível Dá a mão pra mim Dá a mão pra mim Não dá pra me gravar ou não? Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou um ser humano Quero um defeito, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar Nós quero ouvir tua voz me dizendo Não temas, tu consiga Eu sei que Deus consome Pois sinto tua presença em mim Eu sei que Deus consome Força a ter descansa, repousar em teus braços Eu sei que Deus consome Pois sinto que Eu sei que Deus consome Força a ter descansa, repousar em teus braços Quantos podem descansar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou um ser humano Quero um defeito, imperfeito Mas sei que meus olhos estão sobre mim a me vigiar Mas sei que meus olhos estão sobre mim a me vigiar Eu sei que não estou sonhando Eu ensino